E a doença dos animais mais primitivos chega ao primeiro mundo. O mal da vaca louca mata 10 jovens ingleses. Perda das funções cerebrais e morte lenta. A carne do reino contaminada. O governo britânico, que dá uma boiada para evitar um escândalo, prometeu sacrificar 11 milhões de cabeças. Mas não cumpriu. Protestos no velho continente. Pois na Turrei Péu, qual o futuro do rebanho europeu?